A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu tempo de criança para sempre vou levar As histórias do vovô que já foi morar com Deus Até hoje me arrepia ao contar pros filhos meus Tinha mula sem cabeça, corpo seco no grotão Assustava qualquer homem A história do lobisomem, sexta-feira da paixão Mamãe varria o terreiro com vassoura de guancho Logo nossa vizinhança chegava uma por uma Sentado junto a fogueira olhando a lua sair A família conversava Só quando o galo cantava é que a gente ia dormir O rádio de filha grande que alegrava nossa vida Pra ouvir moda de viola e amizade aparecer Na igrejinha do bairro tinha leilão Tinha prenda Tinha um povo matuto Jogando e gritando truco lá no terreiro da venda Mães Meu Deus Mães Meu Deus Réus Fábio Cuidado Com Em C Em